Quem será que vai conquistar o acesso à primeira divisão do Campeonato Alagoano? CSE ou Zumbi? Na primeira partida, o CSE levou a melhor. Venceu o Zumbi por 2x1 em União dos Palmares. A grande decisão vai ser no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. E essa decisão você vai acompanhar ao vivo. Uma parceria entre o Acta, TV Educativa e a Federação Alagoana de Futebol. É domingo, você não pode perder!